Música 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 Lá não é a Gigi, tem um vizinho que tem máquina e elas arrebentam de você, porque aí tem que ver as minhas. Perfeito. É o fim de semana e ela passa trabalhando, passa fazendo. Mas se ela é só assim, então é um prazer para ela. Ela adora o dia. Você gosta muito? Você gosta muito? Você quer ver a prova da cena? É? 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 Eu? É? 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 A gente pode fazer nada. Obrigada. Obrigada. Obrigada.